E aí, beleza? Aqui é o Carreiro e estamos aqui no Cold Water, onde você vai comandar um submarino nuclear. É um jogo que está em promoção na Steam por apenas 18 reais. O preço dele é 70 e poucos reais e ele está nessa promoção agora de final de ano. Eu peguei o jogo e não testei. Vamos assistir o vídeo aí, ele parece ser bem bacana. Tu pode controlar dentro de submarinos nucleares que se passam durante uma terceira guerra mundial. Também barcos, helicópteros e aviões. Parece ser show de bola. Dá uma olhadinha. Tchau. 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 Amém. Amém. E este jogo aqui é o Cold Water, ele está por apenas R$18 no Steam, então estou avisando que o pessoal vai aproveitar. Eu ainda não joguei ele, logo eu comecei a jogar fazendo uns vídeos a ver como é que é. Ele parece ser bem legal, andei olhando aí um jogo com o pessoal aí de fora dos Estados Unidos, o pessoal da gringa jogando, e ele parece ser muito bacana, o gráfico é muito bonito, e ele se trata da Terceira Guerra Mundial, China, Rússia, e aí por aí vai, esses países aí se enfrentando em várias campanhas solo, e vamos aproveitar e conhecer esse jogo aí aqui no canal do Carrilho. Falou! Se você não é inscrito no canal, ative o sininho, deixe seu like, se inscreva no canal. Falou! Um abraço do Carrilho. Feito! Se inscreva no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de logicalizar시만. Sai, senão, um sundar estavawalado, e quebrou uma outra vez que zmianou. E aí, os assuntos em todos os toqueiras enviar alguns vídeos de gente. E aí, quandoisson, as 어� Texas caves different shows que o curso éavant, e vocês cas 25 anos já eles busaram mais 1 hora. E aí... Tem você que queria entrar também. F,"C". E, assim, as encontras as齢as de Getúlio, E aí ele entrou um outro celular. P Final Byche de Rourno há jamais. A terceira essaиходadinha, essa é apected ela, desde a mais, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL